Música Guerreiro de Aracaju, todos vocês sabem que no coração de cada um aqui presente Existe um gladiador, principalmente quando o assunto é cuidar do seu grande amor Mas prestem bem atenção, elas só gostam dos gladiadores que tem a espada bem alta Lá em cima, vamos nessa galera Música Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz, o perfume da flor Só quero te dar o meu coração, sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso amor é lenda, brilhou na espada de um lutador Virou poema dos versos da canção da nova sedução Venceu a honra do gladiador Viveu a vida por seu grande amor Venceu a honra do gladiador Grande galera bonita aí na minha frente Beijo do azar de águia Jurei ser fiel a você, te amar todo dia Viver um romance feliz, o perfume da flor Só quero te amar todo dia Só quero te dar o meu coração, sentir o sabor da nossa paixão É linda, é linda É linda, é bela a emoção Vocês comigo, vai Nosso amor é linda, brilhou na espada de um lutador Virou poema dos versos da canção da nova sedução Venceu a honra do gladiador Viveu a vida por seu grande amor Venceu a honra do gladiador Viveu a vida por seu grande amor Eu tô feliz Tô feliz Tô legal Tô vivendo a vida Tô feliz Tô legal Tô vivendo a vida Tô vivendo a vida Se inscreva no canal Eu quero ver você mexer Sai do chão, botando pra fender Eu quero ver você mexer Joga a mão pra cima, sai do chão, vampiro Vai, 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 vai Você é um sangue que esteja Coisinha sensualmente expectou fazendo assim Por isso deixa boninho E a mãozinha dessa galera Levante a mão Entre no clima Batendo palma Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, 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 oh Que terror Oh, 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 oh Descubiram Oh, 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 oh Que terror Oh, 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 oh Eu quero ver Você mexer Sair do chão Botando pra ferrer Eu quero ver Você mexer Sacode essa mãozinha Sai do chão Vampiro do Iaracajua Aê Sacode meu rei Levante a mão Entre no clima Batendo palma Levante a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, 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 oh O vampiro vai pegar Pra lá de Bragadá Beijo a todos vocês aí Curtindo aqui o Asa de Águia Nessa edição maravilhosa de 20 anos 20 anos de Aracaju De Precaju 20 anos de Asa também Arrebenta Itapuã Pra lá de Bragadá 1, 2, 1, 2, 3, mais Arrebenta Itapuã E deve ver E deve ser E deve fazer o arroba lançar E deve ver E deve sonhar E deve fazer o arroba lançar Quem é que é da luta desse mundo Existiu uma momenta dele Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Da pra lá de Bragadá Quero ver rebolar E deve ver E desenhar E deve fazer o arroba lançar E deve ver E desenhar E deve fazer o arroba lançar Em cada lugar desse mundo Existiu uma verdadeira Memelego Memelego Bragadá é o sistema que rola Sacode a mãozinha Levanta a poeira Brasil Tá Tá pra lá de Bragadá Quero ver rebolar Tá Tá pra lá de Bragadá Quero ver rebolar É o foco que tem que rola Sentimento de amor infinito E você Sempre é hora de um carinho Vindo a flor do meu jardim A batida do coração E você me dar a mão Um grande amor E uma pedida de paixão Na vontade de viver Só com você Por isso eu digo Tá 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 pra lá de Bragadá Quero ver rebolar Tá Tá pra lá de Bragadá Quero ver rebolar Uh! 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 Segura Quero ver Mas que coisa boa Sou o rei Sou o rei Sou o rei Sou o rei Eu sou Reiciclável Da avenida Eu sou o rei Sou o rei Reciclando o amor Joga pra cima Sai do chão Acorda meu povo O bom dessa vida É ser cuidadoso Não temos saída Siga em frente Vamos preservar O lixo é luz Tem par do capricho Você vai ganhar Aprenda com isso A nova floresta Vai purificar Vamos reciclar Vamos reciclar A vida Vamos reciclar O amor Me abraça Me ama Que a festa Também reciclou Pra cima Sou o rei Sou o rei Sou o rei Eu sou Reciclável Da avenida Sou o rei Sou o rei Reciclando o amor Reciclável Na avenida Chegou Sou o rei Sou o rei Sou o rei Eu sou Reciclável Na avenida Sou o rei Sou o rei Reciclando o amor Acorda meu povo O bom dessa vida É ser cuidadoso Não temos saída Siga em frente Vamos preservar Vamos reciclar a vida Vamos reciclar o amor Me abraça Me ama Me ama Que a festa Também reciclou Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sou o rei Sou o rei Sou o rei Eu sou Reciclável Da avenida Sou o rei Sou o rei Reciclando o amor Reciclável Da avenida Chico Sou o rei Sou o rei Sou o rei Eu sou reciclável da vendida Sou rei, sou rei reciclando amor Vai balançar agora O mundo balança Rolou tsunami Quem entra na dança não pode parar Maré, maré, moto Chegou o terremoto Se não cuidar o mundo vai acabar Sou rei, sou rei, sou rei Eu sou reciclável da vendida Sou rei, sou rei reciclando amor Reis, sou rei, sou rei Eu sou reciclável da vendida Sou rei, sou rei reciclando amor Grande galera Asa de águia